Música Gatinhas, o que rola na minha vida é o seguinte Quem me acompanha aqui no Youtube já viu eu falando por aí que eu ia me mudar para os Estados Unidos no começo desse ano E é verdade, era para eu ir agora em fevereiro, mas como os casos de Covid estão aumentando muito, a minha viagem atrasou Então agora eu não tenho uma data exata de quando eu vou, os meus pais acham que é lá por abril, maio Mas não é nada certo, então é por isso que sim, eu vou ir para a escola aqui no Brasil até chegar a data da minha mudança e eu vazar nesse país Mas como essa data ainda vai demorar para chegar, dia 7 de fevereiro eu tenho aula presencial e a minha vida acadêmica está uma bagunça Hoje eu decidi que eu vou tirar o dia inteiro para arrumar minha vida para as outras aulas E aí gente, eu não vou negar para vocês, eu estou desesperada pelo fato de que eu vou ter aula presencial Porque eu não sou aquele tipo de pessoa que, ai, é uma escola que não tem dificuldade em aprender e se socializa bem Então assim, eu estou muito ferrada E é por isso que a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é anotar no meu diário formas de romantizar a escola Para ver se assim eu convenço o meu cérebro de que ir para a escola nem é tão ruim Então é isso que eu vou fazer agora e vamos começar esse nosso dia tentando arrumar a vida para a volta às aulas Gente, a minha lista de formas de romantizar a escola está pronta e eu vou ler para vocês o que eu coloquei A primeira coisa que está nessa lista é se inspire nas maiores Ai gente, eu estava pegando para pensar e sabe quem é inteligente e se esforça na escola? Queen B A Blair de Gossip Girl, ela é super esforçada na escola e ela é o ícone E não é só ela, a Rory de Gilmore Girls, ela também é super esforçada na escola E ela nas primeiras temporadas da série é super legal, super icônica também Então se vocês forem pagar para pensar, se a Blair quer a Blair se esforça e tenta ir bem na escola Vamos se inspirar nela e tentar ser icônica e estudiosa A próxima coisa que está na minha lista de como romantizar a escola é o Pinterest Board Eu não sei o que eu tenho com o Pinterest Board A única coisa que eu sei é que eles me dão muita motivação e eu acho que se eu ver várias fotos bonitas de pessoas estudando Eu vou ter vontade de estudar Outra coisa é, cria um ambiente de estudos Eu não sei vocês, mas as minhas professoras da escola sempre me falaram que eu preciso ter um ambiente de estudo Porque isso ajuda muito Só que eu nunca tive um e daí eu fui parar para pensar e eu concordo com as professoras Eu acho que é bom a gente ter um ambiente de estudo E eu acho que também é bom para a nossa motivação para estudar Ter um ambiente de estudos confortáveis para nós mesmas Por exemplo, no meu caso, eu acho que se eu colocar umas velas, uns materiais de escolar bonitinho Eu vou ter vontade de estudar Então daqui a pouco eu vou criar o meu ambiente de estudo Mas antes, deixa eu terminar para vocês essa lista A próxima coisa que eu coloquei nessa lista é Assista, study with me Toda vez quando eu precisava estudar e eu não estava com vontade Eu ia no Youtube, pesquisava study with me Vi aquelas gurias estudando, super esforçadas, super estéticas E eu genuinamente ficava com vontade de estudar Então essa é uma dica que pode funcionar para vocês também Para quando vocês estiverem desmotivadas A outra coisa que está nessa lista é Estude em cafeterias Eu não sei o que tem em estudar em cafeteria Mas só de pensar, eu sinto vontade Eu não sei, mas acho que tem alguma coisa conceitual sobre E também fica entre nós Mas é um jeito bem astérico de se estudar E a última coisa que está na lista de como romantizar a escola É comprar materiais escolares que você gosta Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou comprar material de rolar Quando eu saio da loja, eu fico com vontade de estudar Porque eu olho para aqueles materiais e eles estão todos bonitinhos Todos novos E eu genuinamente quero muito estudar Então essa é outra dica E essa é a lista que eu fiz de jeito de romantizar a vida Metade das coisas que eu li agora para vocês Eu não tenho e eu vou fazer elas agora junto com vocês E eu já vou começar fazendo meu Pinterest board agora Porque como eu disse, eu ainda não tenho um Mas isso me dá muita motivação Então agora vamos fazer o nosso Pinterest board Cheio de fotos de pessoas astérico estudando Eu terminei o meu Pinterest board E ele ficou mais ou menos nesse astérico E a gente, eu falo, eu não posso ver uma foto bonita de alguma coisa Que eu já tenho vontade de fazer E é por esse motivo que agora eu vou fazer a próxima coisa que está na minha lista Que é criar um ambiente de estudo Eu vou tentar fazer um ambiente que eu me sinta confortável Que tenha coisinhas que eu gosto E que de alguma forma me dão alguma motivação E como eu disse Ver a foto bonita me dá vontade de fazer as coisas E eu vi muitas fotos bonitas e super astérico do povo estudando E por incrível que pareça Isso me deu uma motivação para estudar Então eu vou aproveitar essa motivação E logo depois que eu terminar de criar o meu ambiente Eu vou revisar os assuntos que eu aprendi no ano passado Que eu já esqueci tudo Então é por isso que eu vou dar essa revisada necessária E é isso que eu vou fazer agora, baby! Tchau, tchau, tchau! Gatinhas, eu estou de volta Já fiz a minha revisão E eu estou melhor do que eu esperava Na minha cabeça de 30 minutos atrás Eu não sabia nada Eu tinha esquecido tudo Mas enquanto eu fui lendo as coisas que eu anotei Eu percebi que eu fui começando a lembrar Então assim, não estou tão ruim quanto eu esperava E isso é uma coisa boa E agora a próxima coisa que eu vou fazer Da minha lista de jeitos de romantizar a escola É comprar material escolar Então agora, sem enrolação, eu vou trocar de roupa E ir lá no shopping comprar o meu material escolar E aí E aí Voltei do shopping, fiz minhas compras de materiais de escolar E agora eu vou fazer um mini haul pra vocês das coisas que eu comprei Primeiramente que a mochila que eu vou usar esse ano é essa aqui da Vans Ela é a mesma que eu usei no ano passado Na verdade eu nunca nem usei ela porque ano passado eu também não fui pra escola Então ela tá nova E o meu penal é o mesmo que eu venho usando nos últimos 3 anos Esse aqui Esse penal parece uma caixa sem fundo, ele é enorme, tem várias divisões E assim, o coitado já tá bem acabado Mas eu tenho muita dificuldade pra achar penal legal E eu não tenho mais essa paciência pra ficar procurando pra ter material escolar super legal Então eu vou usar esse aqui de novo Ai gente, as minhas canetas eu também não comprei Porque eu tenho muita, muita, muita estabilo E todas elas estão novas, dá super pra reutilizar E é isso que eu vou fazer, reutilizar Agora sobre as coisas que eu comprei lá no shopping A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Que eu acho que é a mais legal É o meu kit de marca-texto da Estabilo Ai gente, uma das novas características da minha personalidade pra 2022 É que eu sou leitora E leitoras precisam de marca-texto pra marcar as frases, clichês e romântica do livro E os marca-texto que eu tenho aqui em casa Estão todos com a ponta manchada e ferrada Então assim, eu tava precisando mesmo E eu já comprei esse que vem vários de vários tamanhos E são super bonitinhos, olha Nossa gente, eu não tinha percebido o quão legal são esses mini marca-texto Até pegar neles agora Sem zoeira, eles são muito mini, muito bonitinhos Eu tô obcecada Outra coisa que eu comprei é borracha que eu tava precisando Eu sempre, sempre, sempre compro essas borrachas São sempre essas, dessas cores Porque eu gosto dela e acho elas bonitinhas Aí eu comprei um lápis só Esse aqui é amarelinho da Estabilo Eu não comprei mais porque, como eu disse pra vocês Tem muita coisa no ano passado que eu nem toquei E uma delas é lápis Então eu nem tava precisando E o meu caderno desse ano vai ser esse aqui Bem basiquinho, escrito West Village no meio Pra demonstrar pro mundo a minha obsessão por Nova York Ah, pra quem não sabe, o West Village é um bairro bem famosinho de Manhattan A maioria dos tiktokers tudo mora lá E eu genuinamente espero que algum dia eu conheça aquele lugar E é esse o meu caderno Não tem nada de mais Normalmente eu compro vários cadernos Mas como eu vou passar três meses na escola Não vale a pena eu comprar mais Então eu só comprei esse E a outra coisa que eu comprei é esses post-its Porque, como eu disse pra vocês, eu sou leitora agora E eu preciso de post-its assim pra marcar as páginas do livro Eu vejo vários tiktokers fazendo E fica bem legal e eu também quero fazer isso E a última compra que eu fiz foi por total influência de vocês Porque eu acho que no último vídeo que eu postei Eu pedi pra vocês me indicarem livros E muita, muita gente me indicou esse livro aqui Os Sete Maridos de Evelyn Hugo E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro Porque muita gente fala que ele é muito bom Então, depois que eu terminar de ler Eu conto pra vocês o que eu achei E é esse o meu material escolar pra 2022 Como eu disse pra vocês, não tem muita coisa super especial Super legal Porque eu vou ficar só três meses de aula Mas é isso E agora, pra finalizar o meu dia com chave de ouro Eu vou assistir Gilmore Girls Eu não sei o que tem nessa série Mas toda vez que eu assisto ela Eu fico com vontade de estudar De ser uma pessoa inteligente Que tira notas boas E também é uma leitora Super misteriosa E eu fico morrendo de vontade de ter esse astérico E é por isso que agora eu vou ir lá assistir Gilmore Girls Porque eu preciso desse astérico na minha vida Gente, eu tô de volta Eu já assisti alguns episódios daquela série E agora já tá anatecendo E eu queria dizer pra vocês Que eu tô muito feliz e orgulhosa de mim mesma Pelo dia de hoje Porque vocês não tem noção do quanto tava me incomodando Essa coisa de eu ter que ir pra escola presencial E agora eu sinto que depois de todas as coisas que eu fiz Todos os passos que eu tomei Eu tô mais preparada pra isso E eu não vou negar pra vocês Eu tô morrendo de vontade de ter o astérico da Rory Gilmore E ser super estudiosa Super inteligente E super bem nas provas E eu genuinamente espero que essa vontade continue E agora que eu já fiz todas as coisas que eu podia Pra romantizar a escola Já estou me sentindo motivada E com vontade de estudar Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no meu canal E me seguir no Insta Que é arroba recami O link está aí na descrição E é isso, gatinhas Até mais Tchau Tchau